oi oi fala galera que ligado no canal frutos do nosso trabalho começando aqui mais um vídeo para vocês é a muda de maracujá galera hoje o vídeo de hoje é só mostrando aqui para vocês é como é que tá o plantio aqui dos pés de maracujá já deixa o like aí para nós se inscreve no canal tive aí as notificações para quando eu postar vídeo novo vocês é o YouTube YouTube a máquina é eu vi aí para para você esse beleza mas já tô vendo paz aqui a casa ali do e os vizinhos virar a câmera para o outro lado ó nessa parte aqui ó e então feita a escola só essa fileira aqui já tem essa aqui para fazer que ali que ali bora lá como é que bora ver como é que tá aqui o desenvolvimento aqui das das muda olha esse aqui tá quase chegando no arame ó e isso daqui foram os últimos nós plantou eu vou mostrar aqui o as primeiras muda aqui plantemos não desculpa e eu fiz lá Ah não e aí E aí E aí e aí Ah olha aí galera é essas partes aqui ó ó foi as primeiras mas muda que nós plantemos, já chegou no arame, ó, olha aí, ó, já chegou no arame, e daqui uns dias, daqui uns meses, já tá começando a botar fruta aí, sair as flores, o lox tem que capinar, né, roçar, com aquele coisa, com aquela roçadeira, a gente tem que botar os canos aqui ainda, mas é só chovendo, talvez eu irá chover de novo, vamos ver se tem água, tem água, e é isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí, ó, só mostrando para vocês o desenvolvimento aí das mudas, alguns pés já chegou no arame, outros ainda estão chegando, e esse é o processo, se gostou desse vídeo, deixa o like aí para nós, se inscreva no canal aí, compartilha com os amigos de vocês, ativa o sininho para receber as notificações, que quando eu postar vídeo novo, é, vocês não perderem, valeu? Tamo junto, é nóis, falou!